Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui e a gente vai continuar falando, seguindo sobre o empréstimo da Caixa Econômica Federal. Bom, Alisson Santos mandou uma mensagem, na verdade tem várias, mas a última que eu destaquei aqui foi de Alisson Santos. Olha a sua pergunta. O meu paguei primeira parcela e apareceu 440 reais disponível. Chega na parte de escolher a data, desculpe o transtorno, o sistema está instável. Então ele realizou o empréstimo e agora apareceu para ele mais um empréstimo no valor de 440 reais. Outra pergunta também, deixa eu me lembrar de quem foi, foi quase semelhante. Sapequinha disse assim, quem já conseguiu pegar 450 e já pagou a primeira parcela do empréstimo, pode fazer outro sem quitar o valor total do empréstimo? Bom, vou responder vocês dois, tá? Primeiro sapequinha, olha só, você pode sim. A gente trouxe um vídeo aqui onde tinha relato de algumas pessoas, de alguns inscritos, onde conseguiu realizar três empréstimos de mil reais. Pegou mil, passando algumas horas, alguns dias, não sei ainda, pegou mais mil e depois pegou mais mil. Então pegou três mil reais totalizando de empréstimo. E eles perguntaram, Silvas, será que tem algo de errado? Será que vai dar problema com o meu Auxílio Brasil? Minha esposa recebe Auxílio Brasil? Será que isso vai impactar? Não, gente, porque foram contratos diferentes. E você vai ter que pagar esses contratos, tá? A não ser que seja gerado o mesmo contrato, aí sim, corre um grande risco de ter problemas lá na frente no futuro. Mas nesse caso, você pode pegar sim. Se já está disponível, é só ir lá, realizar o pagamento, detalhar a forma que você quer pagar, para que você quer pegar esse valor, para algumas pessoas pode fazer essa pergunta. Enfim, você vai lá e pega a sua grana, tá? Caso você deseje e precise do empréstimo. Lembrando que o empréstimo, ele não é um cartão de crédito, e sim, ele é um empréstimo onde você tem que pagar e esse valor que você vai pagando não vai voltando. Então, faça aí o empréstimo de forma consciente, tá certo? E o Alisson Santos que fez essa pergunta. Bom, Alisson, da mesma forma, você pode sim, tem esse direito, se está disponível para você. Mesmo se você não pagou a primeira parcela, como pegar sua parcela, mesmo se você não pagou, pagando ou não pagando, você pode pegar, só basta estar disponível. Talvez você queira ter feito a pergunta se estava com algum erro aplicativo. O erro que pode estar acontecendo é que você não está conseguindo tirar a grana, mas não tem nenhum erro aí, em problema, caso o dinheiro apareceu lá, para você pegar o empréstimo. Se está aí, está disponível para você, você pode pegar, informando mais uma vez, vai gerar um novo contrato para vocês. Isso vai impactar lá no Auxílio Brasil? Não, não vai impactar. Ah, se eu ficar devendo esse empréstimo, não pode ser subtraído o valor, tá certo, gente? Então, esse dinheiro não pode ser pago, caso vocês não paguem com o Auxílio Brasil. Eu sei que não é a intenção de ninguém pegar e não pagar, mas não gera problema nenhum. Ah, e o consignado, se eu pegar dois empréstimos aqui, assim também eu vou poder pegar o consignado? Já estou emendando um vídeo, tá, gente? Não, gente, não vai impactar em nada, porque o consignado é um empréstimo diferente, é um contrato diferente. Consignado já fica mais difícil você pegar dois consignados. Por quê? Porque existe um valor de porcentagem que pode ser debitado do seu Auxílio Brasil. No caso, quarenta por cento igual o BPC, quarenta por cento. Mais que isso não pode, então não vai ter como você ter margem para poder pegar esse consignado. Mas nesse caso aqui, um empréstimo como pessoal, empresarial como pessoal, você pode sim realizar o pagamento sem problema algum. Beleza? Fica aí essa super dica, eu espero ter te ajudado. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus e valeu.